Olá pessoas, bom dia, tarde, noite Ficou do microfone auxiliar É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai O vídeo de hoje é um FD, fica sendo debate de anime especial domingo ou algo do gênero Anime de domingo só né, especial não tem mais nada E anime da vez é um OVA, é curtinho, tem 40 minutos É um quebra galho porque eu tô no fim de semestre Fechando nota, tá corrido, tô tentando aguentar, tá com o anime atrasado já Eu descobri que eu atrasei um anime muito sem querer, nem esqueci Eu tinha esquecido completamente do anime, depois eu falo disso no review de anime Cara, eu esqueci mesmo Eu fui lembrar do anime depois de 5 episódios que eu tinha esquecido dele Aí eu tô todo atrasado nesse anime também Entre outras coisas que tá meio embaçado aqui Mas coisas básicas da rotina de um trabalhador e também de um otaku paranoico viciado lazarento meio E pra anime da vez é um OVAzinho então, chamado de Shiratori Reiko de Gozaimasu Em inglês ficaria I am the Shiratori Reiko Apresentação né, eu sou a Shiratori Reiko É um animezinho antigo de 90, anos 90 Literalmente anos 90, abriu o dia anos 90 E é bem de época mesmo tá, ele é um romance engraçadinho Que tá ali naquela atmosfera nos 90, anos 80 Tá misturando né Ele é baseado no mangá e o mangá é de 91 Na verdade o anime ele vem no meio do mangá O mangá começa em 87 e acaba em 91 Então o anime ele tá no meio do mangá Tá, ele abriu de 90 O mangá ainda tava em publicação E o anime ele meio que faz com uma propaganda né, um OVA de propaganda Como era muito comum na década de 90 E tem o véu alargado que não tem nenhum outro tipo de adaptação né Que funciona como porta de entrada para a obra original Tipicamente Akira tá, Akira é esse assim, o ápice do anime que é a porta de entrada para o mangá Tá, porque Akira é mais ou menos isso né, bem um recorte da obra como um todo né E esse anime aqui gravando a tela para vocês E gravando a mim mesmo junto Aqui no manual list tá, esse mangázinho aqui de 90 De 87 a 91 7 volumes Finalizado em 44 capítulos Obviamente o anime não adapta tudo Já que ele não tinha acabado ainda O mangá tinha acabado ainda quando ele foi lançado Mas a história é da Shiratori Que ela se apresenta no título né Shiratori Reiko É uma mocinha que no mangá ela já tem uns 20 e poucos anos né Talvez 18, 19, 20 anos Mas aí conta o backstory dela antes Antes da Shiratori estar na faculdade Ela tava no colegial E no colegial tem um cara que é um cara bacana Gente boa que é o Tetsuya O Tetsuya é colega de classe dela Mas ele vai lá e se declara pra ela Só que a Shiratori Ela é patricinha Mas uma patricinha Hummm Qual a palavra Ela é Tsundere Ela é uma Tsundere patricinha E também um tanto quanto snob Ela finge Ela tem uma interpretação Um papel de ser uma pessoa Prepotente, arrogante E egocêntrica Mas ela não é de verdade Ela finge ser isso Pra ser aceita na sociedade Pra ter status na sociedade Mas na verdade ela é gente boa Ela é bem legal E ela é uma mocinha normal Ela só tá ali interpretando um papel Meio perdida dentre as amigas Porque as amigas pressionam ela Entre aspas Ela fica meio que Fingindo que é uma coisa Mas não é Ela dá um fora ferrado no Tetsuya Assim, humilhante no Tetsuya Só que o Tetsuya Ele aceita o fora e tal Ele é gente boa, né? Ele é um cara apaixonado de verdade, né? Literalmente apaixonado por ela E acaba o romance ali, né? Porque ela dá um fora nele Aí as amigas dela Ah, você tem que dar um fora nesse cara Esse cara não é ninguém Esse cara é feio Esse cara é sei lá o que, né? E ela concorda com as amigas Amigas nojentas e tóxicas, né? E é meio assim Ela é a menina tóxica Junta amigas tóxicas E todas elas interpretam O papel de serem tóxicas É que as amigas são um pouco mesmo Tortas Ela nem tanto Ela tem até um tipo de Salvação De tudo modo O anime engrena Quando o Tetsuya tá na faculdade E a Areco Ela vai atrás dele Ela se matricula na mesma faculdade Ou passa no curso Da mesma faculdade Ela aluga uma casa Ao lado da casa dele Instalqueia ele o tempo inteiro Porque ela queria aceitar ele Ela gostava dele também Ela deu um fora nele Sendo apaixonada por ele Então era recíproco, né? E ela fica toda assim Eu quero que ele se declare pra mim de novo Eu quero que ele se declare pra mim de novo Ela fica nessa Porque ela é travada Não consegue se declarar pra ele Mas fica se aproximando Pra ter um contato Pra ele perceber ela Pra ter uma vida em comum Por... Enfim Convivência, por assim dizer Aí ele encontra ela na faculdade E tal Ela dá umas toqueadas básicas Faz amizade com os amigos dele Ele também faz amizade com as amigas dela E anda em um grupo assim Mais ou menos funcional Aí tem a amiga dela Que é central Que eu não sei o nome mais Talvez seja Satoko Talvez a Kiyoko Eu não lembro E tem o Haruo O Haruo é o melhor amigo do Tetsuya Tá? Um cara loiro, bacanão Daqui a pouco eu mostro as imagens dele Talvez já dê pra mostrar Ah, tem alguma coisa Aliás, tem live action Vocês estão vendo aqui Tem um live action Descarado da série Porque é uma série facilmente De fazer live E aí tem esse cara aqui Que é o... Não sei Aqui na live action Não vai dar pra saber Talvez tem imagem do anime Do cara loiro Hum... Não Azar Só tem mais live action Que deve ser mais popular Do que o próprio anime E talvez do que o próprio mangá E provavelmente é depois Uma adaptação posterior A finalização do mangá Serve também como uma espécie de Propaganda Entre aspas Pra obra original Também, né? Mas enfim Tudo moda Tem esse cara que é um jogador de basquete Tá ali no... Digamos Num quadrilátero amoroso Onde... Em parte A melhor amiga da... Da... Qual o nome da protagonista Tá mesmo? Da Areco A melhor amiga dela Que deu fora Naquele cara Ela meio que... Agora ela tem Uma queda por ele, né? Mas é uma queda Meio estranha Porque ela é meio que Uma mulher meio... Feme fatale Ela gosta de pegar o homem E ela pega mesmo Tá? Ela vai lá Transa com um Vai lá Transa com o outro E ela tenta ficar com o cara Porque ele tá bêbado, né? Tenta ficar com o cara E dá uma traída na Areco Tirando essa foto Da uma traída na Areco A Areco fica sempre Circundando o Tetsuya O tempo inteiro É um anime bastante singelo Só tem 40 minutos Então é uma coisa Muito pontual mesmo Não tem uma... Uma... Uma ênfase Muito grande No conflitos Porque os conflitos Não são realmente Muito densos A Areco Ela leva de boas Na verdade O Tetsuya A vida dele Ela observa de maneira Quase não sentir Nenhum tipo de dor Ela meio que tem Uma construção mental Sobre a relação deles E sobre a tentativa Dela de conquistá-lo De novo, né? Por assim dizer E que ele declare-se Pra ela Ela não tem coragem De falar isso pra ele Ela fica só circundando Tá com o amigo do Tetsuya Dá umas dicas O amigo loiro dele Que pega por sua vez A amiga da Areco E entre aspas Pegou o Tetsuya bêbado Mas ele não Finalizou com ela Nem nada Não transou com ela Nem nada Apesar dela querer O Tetsuya é muito... Tem muito caráter Ele é um cara Muito íntegro E a Areco E a Areco Ela é uma donzela Recrudescida Por uma carapaça De cínica Riquinha Tá? E não rola tanto assim Porque na verdade Ela não é isso E aí ela é uma menina Desfocada e tal E o legal Dessa anime Mais central Assim mesmo É Como ela vai Vivendo em volta Do Tetsuya E aí o Tetsuya É um cara Meio ressentido Ele é um cara Meio grosseiro Porque ele já está Em outra vida Em outra vibe Ele tem a vida dele E tal E a Areco Ela apesar de ser Uma menina Que está querendo Que ele se declare Para ela Ela não é melancólica Ela não é depressiva Ela não é autopiedade Ela é uma menina normal Ela não tem Muita flutuação De humor Ou de sentimento Mas ao mesmo tempo Ela também meio que desiste Porque ela tem Um casamento marcado E arranjado com a família A família dela Vai ter um candidato Para casar com ela E tipo aqueles esquemas Do Japão De candidato de casamento Ela na primeira Primeiro momento Nega Mas depois ela meio que Vê que o Tetsuya Não está mais na dela O Tetsuya tem um outro caso Com uma Ele está em um clube de basquete Ele joga basquete Acho que é basquete Ele está meio Ele até fica mais doente Depois num dia Que ele vai jogar basquete Por causa da própria Areco Sem querer E tipo Ele vai jogar basquete E tem uma menina Que faz ali a gerência do time E essa menina gosta dele Descaradamente Então ela meio que Dá em cima dele Mas ele não aceita Ele dá um fora nela E não tem um motivo Muito claro Aí nisso também Junto com a conversa Do amigo dele Que ele começa a perceber Que a Areco gosta dele Ou está circundando ele demais Apesar dela negar E sempre ela tem Uns tropeços Ela vai tentar Se declarar Da errada Ela acaba sendo ofensiva E arrogante E patricinha Aquele esquema De ela sempre voltar Para a personalidade negra Dela negra Nossa racista Aquela personalidade sombria A personalidade Mais Digamos Falsa Ela tem Ela sempre interpreta A personalidade falsa dela E vai desdobrando ali Até que chega num momento Onde ele de fato Descobre que ela E percebe Que ela gosta dele E ela está já se mudando Saindo dali Ela se muda do local Onde ela está morando Ao lado dele Para casar e tal Aí cai a ficha dele Ele faz uns esquemas ali E ele vai atrás dela E não sei se assim Que acabou o mangá Não tenho a mínima ideia Esse mangá acaba assim Mas dá para adaptar Esse mangá em dois filmes É sete volumes só É pouca coisa É bem singelo A série também deve ser Bem curta É uma coisa Bastante pontual Bastante Abrangente No sentido de É muito tranquilo O anime Ele não tem nada De ganância Ele é Razovelmente bem animado Charter designer Ele não gosta muito Mas tudo bem também Ele tem Um roteiro Genérico Ok Para os anos 90 Um romance meio bobo Mas é um anime Que não peca muito Na sua execução Por assim dizer É um anime coerente Consistente Até certo ponto E que dá para ver de boas Tá ligado E ele é divertido É um anime divertido Tem um 40 minutos E ele não te deixa entediado Ele te entretém Então por ser divertido E por ter todas essas características De valer a pena ver Eu até recomendo Não sei como é que é a série O mangá também não sei Mas o anime Ele é um bom passatempo De algum momento Para você dar uma olhada Ver um romancezinho leve Bonitinho Com um final feliz Onde tudo dá certo Onde não tem grandes Dramaticidades nem nada Mas ao mesmo tempo É satisfatório E é isso É um anime bem Mediano Assim Totalmente mediano As amigas da Areiko No colegial Essa aqui é a que é Que pega o O cara que ela gosta Depois Pega entre aspas Essa aqui sobe Só desaparece E aí é Areiko Quando era jovenzinho Enfim Não sei cara Acho que era mais ou menos isso É um review mais curto mesmo Esse anime é bem pontual Não tem muito o que falar dele Estou vendo aquelas imagens Do live action O live action parece ter mais coisa Do que a própria O OVA Ou o próprio mangá Parece que o live action Deve ser famoso Talvez Não sei Aí mistura anime Para cacete Série para caramba Um monte de personagens De aleatório De várias 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 franquias Reikos Com o nome de outros animes Por exemplo Essa aqui é uma outra Reiko de outro anime Se eu não me engano Do anime do O que é o nome do anime Que eu já fiz review Enfim É o Kenshin Aqui que não tem nada a ver De todo modo É bem interessante Ver esse OVAzinho Por entreter Para passar o tempo Mas eu vi mais Porque eu baixei Assim por curiosidade Acabei de baixar Na verdade Baixei recentemente E eu quero me livrar logo Dos animes Quando eu baixionei Porque Eu baixei menos impulso De livrar dele Aí tipo Vale a pena Como um tapa-buraco Aqui mais curto Porque eu tomei sem tempo Então a lógica Era mais ou menos essa E já deu já Deixa eu cortar a câmera Era isso pessoas Grato pela presença Vejo esse anime Se tiverem vontade É um anime bem Normal Tá Semana que vem Tem um anime impactante Pelo menos pra mim Foi extremamente traumatizante Ver aquele anime Eu vi já curtinho também E eu já vou fazer Review dele depois Quando der Mas eu fiquei meio traumatizado O negócio é violento De uma maneira muito surreal É violento É bastante violento Enfim Esse aqui é mais normal Obrigado pela presença Até breve Desculpa aí Fazer umas coisas Que ninguém vê Ninguém dá a mínima Porque eu sou um cara Que faz coisa alternativa Não faço review De anime popular Não vou ficar aqui falando De Jutsu Kaisen Ou de Samurai X Ou de sei lá o que Por 30 vídeos Que nem a galera Que gosta de público faz Eu gosto de falar de coisa Que eu acho legal E é roteiro da vida Não é roteiro do meu Minha busca por riqueza Eu não to buscando dinheiro E público Então não faço review De anime popular Às vezes eu não faço Mas é porque Eu também vejo anime popular Mas é culpa do anime Ser popular Que eu to fazendo por isso É porque eu vejo ele também Aí cai um ou outro aí Mas eu não sou paranoico Com essas coisas Podia fazer aqui Review de Dragon Ball Escalo de Zodíaco Ou One Piece Por eternidade Review de episódio Por assim dizer Mas não é a minha vibe Aí eu pego uns anime Que não tem nada a ver com nada Que já foi esquecido No limbo do espaço E vejo os animes E faço Tipo isso que eu faço Mas valeu pela presença E falou pessoal Até mais